Boa noite gente Hoje tá todo mundo aqui reunido Meus amigos reunidos Tudo pronto Pediram pra fazer Seresta E eu faço Seresta Falaram no toque uma música de negócio de passinho Eu não vou tocar, eu vou fazer Seresta A música tá viralizada no TikTok Vai velho do violão É assim, começo, vai Boa E deu carinho o meu sossego Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim E feito alma cristalina E o procurando mal E o desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Vem comigo assim Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa valdade Do meu coração E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa Faz essa O meu coração Vai E meu carinho Nunca imaginei E vem matar minha vontade E vem matar minha vontade Faz essa vontade No meu coração E no meu coração E no meu coração E nem um anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu não sei se eu preciso Fale agora Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Vem comigo Serestão Serestão Tanto da aventura Meu Grande amor Bebe, vai Diga pra mim Onde está E diga pra mim Qual a razão A triste solidão Alô, Mica Vai Eita Chama aqui Tem você Não deixa o tempo Se acabar Com o nosso amor Alô, raça negra Eu faço tudo O impossível E você não dá valor Te amo como louco Vai Te amo como louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de ver Maltrata de ver Estou com saudade A tua maldade Me faz delirar Então vem Eu não vou desistir Não vou desistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Vai Chama Mas isso é Uma serestada Como da aventura É o serestão do danzinho Ave Maria